oi, vai a moto é cabrita é não a moto é cabrita, é bandão é não e por que é isso aqui, senhor? é a raca é o rabo o rabo não tá funcionando é cabrita esse bicho sair vamos cair daí, rapaz Eu irradiei a moto. Logo a moto bem pesada nela. Ah, papai. Pai, não! É rodar essa moto aqui? Não, derrota não, derrota não, derrota. Ah, perdi o morão, só riu. Rapaz, menina é o bicho. Ei, é cabrita? É cabrita? É! É não, é macho. Você tá segurando a cabrita. Ela é cachorro. Você tá segurando a cabrita, mano. É não, mas tá segurando o senhor. Sota essa cabrita, mano. Pesada? Só tem ferro aí. Deixa eu ir, né?